Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. É meu povo, o YouTube está mudando e a gente já não sabe se é para melhor ou para pior. A gente só sabe que nós criadores de conteúdo, nós youtubers, estamos cada vez mais assustados e sempre com receio do caminho que a plataforma está seguindo. Porque cada vez que eles anunciam alguma atualização, cada vez que eles anunciam novos recursos, cada vez que eles querem mudar as suas políticas, parece que é sempre para pior, parece que é sempre para ferrar a gente que produz conteúdo. E na boa, essa atualização aqui de novos termos de compromisso que o YouTube está tendo com os criadores, está literalmente prometendo que o Google e o YouTube agora podem simplesmente deletar o seu canal se eles acharem que você não está fazendo dinheiro o suficiente para eles. Parece piada, mas é assim que parece que o YouTube vai trabalhar daqui para frente. Galera, quem fala que vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês essa novidade. Pode matar diversos canais, a gente está falando de diversos canais, inclusive famosos, porque junto com uma outra mudança de política com crianças que a gente teve recentemente, isso aqui pode ser a ruína de diversos criadores de conteúdo. Sim, são duas mudanças bem grandes na plataforma. Essa das crianças é um pouco maior porque a gente está falando de YouTube, um lugar onde é muito frequentado por crianças e o conteúdo para crianças cresceu muito com canais que antes nem faziam, agora fazem porque sabem que dá muito dinheiro. E o YouTube vai cortar a asinha de todo mundo basicamente e pode respingar até para a galera dos games, então vamos debater sobre isso. Você vai entender essa história por completo, a gente vai passar as informações, mas antes de mais nada eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, foi recentemente que o YouTube atualizou os seus termos de compromisso com os usuários e uma nova cláusula desse termo de compromisso está assustando grande parte da comunidade. Muitos usuários, muitos criadores, muitos influenciadores estão com medo e com razão, porque essa nova cláusula promete cortar a liberdade de expressão até um certo ponto e até assumir com o seu canal por completo. Porque olha só esse novo termo de compromisso que eles dizem aqui na atualização da cláusula do YouTube. O YouTube pode terminar o seu acesso ou o acesso de sua conta no Google para todo ou parte do serviço, caso o YouTube acredite, por sua própria descrição, que a oferta do serviço para você não é mais comercialmente viável. Em outras palavras, se o YouTube acreditar que você não está movimentando dinheiro o suficiente para ele, se o seu canal não movimenta muita grana, ele pode ir lá, cortar recursos, não permitir mais você utilizar algumas ferramentas básicas, ou até mesmo deletar o seu canal por completo, sumir com ele. Então um canal que fala, por exemplo, sobre assuntos um pouco mais polêmicos, sei lá, se você fala muito palavrão no vídeo, se você tem um conteúdo mais pesado, ou até mesmo, sei lá, algum jogo pesado, sei lá, Mortal Kombat, porque os caras estão desmonetizando tudo hoje em dia. Se não for comercialmente viável para botar os anúncios dos anunciantes, e aí? Eles podem deletar o seu canal? Eles podem tirar recursos? Como assim? Exatamente isso, porque é simples, de acordo com essa nova cláusula, se o seu canal não pretende movimentar dinheiro, se o seu canal não gera dinheiro para o YouTube, eles têm o total direito de fazer o que eles quiserem com o canal e sumir com ele. E claro, vai ter gente que vai virar e falar, tá, mas vocês estão trabalhando na plataforma porque vocês querem, vocês já estão aceitando esses termos desde sempre, o que vocês estão reclamando? Mas não é uma questão de trabalho, tem trabalho envolvido, mas isso aqui é uma questão de liberdade de expressão, galera. A partir do momento que eles vêm aqui, criam uma plataforma para você se expressar, o próprio nome do website, YouTube, é o seu canal, é o seu local para você poder se expressar por meio de vídeo. E eles têm toda essa plataforma, toda essa estrutura, e eles decidem que, ah, 1, 2, 3, se você não movimentar dinheiro, a gente pode fazer o que quiser e sumir com você. Mano, eles têm direito, tipo, o anunciante, quando paga para botar um anúncio aqui, ele tem direito de falar, eu não quero que meu assunto caia em canais onde o assunto é pesado e etc. Isso aí é do anunciante. Isso aí o YouTube não tem controle, tá ligado? É quem paga que pede. Só que o problema é, você, se o seu canal é desse estilo e você não está movimentando dinheiro, o mínimo que o YouTube tem que fazer é deixar você fazer o conteúdo, desde que você esteja dentro das políticas, você não vai botar coisas que estão nas políticas proibidas, né, porque senão você sim pode ser deletado. Isso aí não tem discussão. Mas se você está fazendo conteúdo que está dentro das diretrizes do YouTube, só que não monetiza, porque os anunciantes não querem colocar conteúdo no seu canal, automaticamente eles têm que deixar você fazer de qualquer jeito. A diferença é que você não vai ganhar dinheiro, é só isso. E a desculpa é que não é questão comercial, sendo que a realidade é que isso daqui tem uma possibilidade de ferrar muito os criadores de conteúdo. E a galera está louca, a galera está bem preocupada e o YouTube mesmo tentou se pronunciar e tentou deixar a galera menos preocupada, dizendo que, para esclarecer, essa sessão não é sobre terminar uma conta porque ela não está gerando dinheiro. É sobre descontinuar certos recursos ou partes do serviço, por exemplo, ao remover recursos desatualizados ou pouco utilizados. E isso não impacta criadores ou espectadores de nenhuma maneira. O que é mentira, né, vocês estão mentindo. Se vocês estão falando que isso não vai impactar um criador de conteúdo ou um espectador, isso é mentira, velho. Se você tira ferramentas, recursos de um criador de conteúdo só porque ele não está movimentando dinheiro o suficiente, você está sim impactando ele. Às vezes, sei lá, mano, o que ele está querendo dizer é que, ah, a gente não vai deletar a sua conta, mas a gente vai ter o direito de tirar, sei lá, as suas live streams, sei lá, os seus cards, a sua loja. Então isso quer dizer que se eu não faço muita live, na central a gente não faz live. Então se a gente não usa esse recurso, eles podem, ah, eles não usam, então vamos tirar o recurso. Mas qual o sentido, velho? Tipo, deixa lá, velho. Se o cara quiser fazer live uma vez, ele vai e faz, mano. E aí falar que não vai impactar, para que mentir, mano? Para que dizer que, ah, não, a gente não vai terminar contas porque não estamos gerando dinheiro? A sua cláusula falou exatamente isso. Terminar o acesso ou o acesso da conta, caso acreditemos que não é mais comercialmente viável. É, está escrito, né? Vocês falaram isso. Vocês estão falando, se a gente não gostar, a gente deleta. Então assim, para que mentir, mano? Para de tentar passar um pano no YouTube. A gente está ciente do que vocês estão fazendo. Só que está errado, velho. Não dá para falar que está certo porque não está. E isso, por que isso é tão preocupante e a galera está com um medo geral? E por que isso pode acabar com grandes canais? Recentemente, o YouTube vai mudar, não sei o que, a mudar suas diretrizes em questão de publicidade em vídeos infantis. A gente até trouxe um vídeo aqui na Central, né? Que é a nova mudança do YouTube que vai destruir canais. Faz uns dois meses esse vídeo já. Sim. E o que aconteceu foi que, basicamente, o YouTube está tomando muito na tarraqueta. Olha só. Ele recebeu uma multa de 170 milhões de dólares porque eles estavam pegando dados de crianças e usando dados de crianças para direcionar publicidade. Para direcionar anúncios para as crianças. E isso é ilegal nos Estados Unidos. Em diversos países, em diversos estados americanos, é uma política totalmente ilegal. Então, isso daqui deu um grande problema para o YouTube porque as crianças estão usando o YouTube. O YouTube está pegando informações pessoais das crianças, tacando anúncios que eles acreditam que vai dar dinheiro para caralho. E aí, a criança teve o seu dado roubado. O YouTube direcionando anunciantes que podem, potencialmente, ter um impacto na criança. E o YouTube sai lucrando com isso. E aí, ao invés deles consertarem a cagada, eles decidem cortar toda essa sessão de publicidade. Foi anunciado essas mudanças da maneira como vai divulgar a publicidade. E eles anunciaram que nos próximos quatro meses, eles vão tratar dados de qualquer pessoa vendo conteúdo voltado para crianças no YouTube como se fosse uma criança independente da idade do usuário. Ou seja, agora eles não vão ver se você tem 18, 13, 10 anos. Quando você coloca lá, qual que é a sua idade no YouTube? Eles não vão ver mais a sua idade. Se você vê conteúdo para criança, já era. Exato, é o vídeo. Eu fiz aqui um vídeo, sei lá, de Amoeba. Vou fazer um vídeo de Amoeba voltado para criança. Automaticamente, meu vídeo já está com problema de monetização. Por quê? Não vai ter mais anúncios nele que nem tinha antes. Entendeu? Por quê? Porque eles estão acreditando que não importa. Às vezes vai ter uma criança que vai estar entrando na conta do pai, certo? Sim. E a criança entrando na conta do pai para ver o vídeo da Amoeba, automaticamente, aquela pessoa, pode ser o pai. O pai pode estar vendo o vídeo da Amoeba, o cara de 30 anos. Mas pelo fato de ser um vídeo infantil, com temática de criança, automaticamente o vídeo já não vai ter monetização. É, e esses vídeos também não vão poder ser comentados. Tipo, eles vão desativar os comentários e em lives também não vai ter comentário ao vivo. Então, tipo, automaticamente o conteúdo para criança vai virar uma coisa de televisão, basicamente. Você assiste e não interage, entendeu? É isso. Exato. Em suma, agora tem dois tipos de conteúdo no YouTube. O para criança e o para não criança, entendeu? A galera que é de criança não vai ter comentário, não vai ter notificação, não vai ter interação, não vai ter publicidade. Ou seja, matou os youtubers que fazem conteúdo para criança. E a galera normal, a galera que não faz conteúdo para criança, está de boas. Mas assim, o que impede o YouTube de colocar um robozinho lá que vira e fala Vou ver todos os vídeos agora, porque eu sou um robô, e vou dizer se esse vídeo é para criança ou não. E aí o que acontece? Ele pode vir aqui num vídeo da Central, em que eu estou aqui escaralhando a EA, estou falando mal de todo mundo, estou xingando para porra, e virar e falar Ai, tem um joguinho de carro no fundo, esse vídeo aqui é para criança. Crianças gostam de carro. É, aí acabou o vídeo da Central e se bobear acabou o canal inteiro, porque aí começa a matar a Central no algoritmo. Então vocês entendem o medo que isso tem? Inclusive entrou ontem isso. Agora quando a gente vai upar um vídeo, galera, não sei se vocês perceberam, os criadores que estão assistindo esse vídeo, quando você vai agora liberar um vídeo, tem lá, você tem que classificar o seu vídeo, a monetização, né? E também tem que classificar agora se o seu vídeo é para criança ou não. Então você tem que colocar lá. O YouTube no momento está confiando em você, mas isso é por pouco tempo, porque nos próximos meses com certeza vai ter um robô que mesmo você colocando, ah, meu conteúdo é bom para todos os públicos, é igual a monetização. A gente bota lá que é para todos os públicos, mas se o robô vê que ele quer desmoletizar, ele desmoletiza, não está nem aí. Então isso aí vai ser a mesma coisa. Ele está confiando agora, mas depois, cara, esquece. Mas é só um sentimento de falsa confiança, porque já foi confirmado pela presidente do Google, a Susan Wadwiski, não sei o nome dela, a Susan. A Susan confirmou, eles vão ter esse sistema em que você fala se o seu vídeo é para criança ou não, e também vão ter robôs, algoritmos, máquinas que vão detectar automaticamente. Então, amigo, é assim que vai funcionar agora. Agora, nas primeiras semanas, você vai colocar se é criança ou não, se é para criança ou não. Mas depois de um mês ou dois, não vai mudar nada, sabe por quê? Porque o robô vai definir isso. E o robô é imperfeito, pelo contrário, o robô é cagado pra caralho. E aí o robô vai vir e vai falar, ah, tem um joguinho de carro aqui, é para criança. E aí vai ter que mandar análise manual, aí esperar um monte de tempo para voltar da análise, até voltar você já perdeu toda a grana do vídeo, porque o vídeo em si, a grana mesmo, vem nas primeiras horas, porque é quando todo mundo está vendo. Depois de dois, três dias, se voltar, e aí, a gente perdeu tudo já, entendeu? É um trabalho difícil para os criadores, a gente vai ter que se adaptar muito a essas novas mudanças. Inclusive, Lion, isso aqui eu acho que vai impactar sim o canal de games. Tem gente falando aí que, ah, não vai impactar porque eu faço jogos que não são para crianças. Mas como você disse, e se você botar uma gameplay de fundo de Minecraft aqui na central e a gente está, tipo, xingando a Microsoft, a Mojang, sei lá, velho? Mano, e aí? Vai escaralhar e aí o Google vai tirar o nosso anúncio, os nossos comentários? E aí, Minecraft é o quê? É para criança ou não? O que vai definir se é para criança? Se é a imagem ou a linguagem abordada no vídeo? O robô não vai conseguir fazer isso. É, esse é o grande problema, ué. Eles falam que agora conteúdos voltados para crianças no YouTube vão ser considerados como vídeos infantis, certo? Mas o que caracteriza um vídeo voltado para criança? É o vídeo da Moeba? É o vídeo da Nutella? É o vídeo do Minecraft? É, eles botaram lá, né? Eles fizeram um texto lá dizendo que jogos entra, né? Só que eles falam, ah, personagens infantis em jogos ou jogos educativos, a gente não sabe se os caras vão pegar o jogo que é para todos os públicos, sei lá, jogo livre, Minecraft, e vai automaticamente ferrar, entendeu? Minecraft, é, então. A gente não sabe. Então é uma grande incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu só sei que vai piorar ainda mais a gente que trabalha com games. Porque, por exemplo, hoje em dia é assim, você faz um vídeo de Mortal Kombat, tem sangue na tela, tem violência, tem tal. O que acontece? Demonetiza porque o conteúdo é muito pesado. Tá, aí você vai lá e vai fazer um vídeo de, sei lá, Minecraft, Roblox. Desmonetiza porque é para criança. Agora vai demonetizar porque é criança. Ou seja, você vai ter que ficar numa linha muito tênue, em que você não está escaralhando de palavrão, que você não está sendo muito violento, mas você também não pode ser infantil. Você tem que ser meio tema. Você tem que fazer vídeo para adolescentes de 15 a 17 anos. E aí, tipo, o quão grande é essa linha? O quanto de espaço, o quanto de abertura a gente tem para trabalhar? A gente não sabe, porque a porra do YouTube não divulga, velho. Não fala o que pode e o que não pode. Então, fica difícil. E aí, quem vai se ferrar somos nós. Se eles, pelo menos, fossem mais abertos e falassem mais de como vai funcionar essa política, a gente não tomava tanto na tarraqueta. Mas, no final, quem vai se ferrar são os criadores de conteúdo e pode ser até, inclusive, o fim de diversos canais, especialmente infantis, né? Porque você combina essa novidade que eles vão acabar com vídeos de criança e essa novidade que eles podem deletar canais que não estão gerando dinheiro. O que vai acontecer? O canal infantil parou de gerar dinheiro, continua criando vídeo. E aí, ele fala, ô, vou derrubar o seu canal, porque o seu canal infantil não movimenta grana. Entendeu como isso pode matar canais por completo, velho? Isso aqui é uma chacina. É, eles falaram que vão ajudar canais de crianças, eles vão dar quatro meses para a galera se adaptar ao conteúdo, caso queiram e tal. Vai ter um fundo de grana que eles vão juntar em três anos aí para ajudar a criação de conteúdo original ou de crianças no YouTube. Mas assim, a gente sabe que esses canais ajudados vão ser canais grandes, né? Eles não vão pegar um canalzinho pequeno lá de criança para ajudar, né? Exato. Então, galera, agora que vocês estão cientes de todas essas novidades do YouTube, todos esses perigos que eles estão trazendo para os criadores de conteúdo, eu pergunto para vocês, qual é a sua opinião em relação a esse assunto? O que você acha que vai ser o futuro do YouTube daqui para frente? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.